Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sim, eu estou de sombrinha porque está muito quente, gente, vocês não tem ideia Oi amor E as crianças atrás de bicho, não entra na casa do homem, vem! Estou indo lá no mercado comprar de tablete, né? De curry Porque o meu pó, de pozinho de curry, acabou, não vai dar Então não vai dar aquele sabor Então infelizmente eu vou ter que usar esse pronto, não gosto Porém, né, já estou ali, metade do caminho andado Então já era, vai esse mesmo Porque aquele pozinho eu não encontro nesse mercado que eu vou agora Que é pertinho de casa E são, assim, o sol do meio-dia E que gostoso Vai! Vendo suas calças aí, amiga Vendo suas calças aí, eu vou ter que fazer E eu ter vindo com o Boshi, né? Não Cheguei em casa, gente E eu falei pra Vitória A Vitória falou Tô suada E o que eu falei, Vi? Tô suada Ficar na frente do ventilador, né? Então, onde que o ventilador vira, ela também vai atrás Depois da comida, ok? Não, agora não Depois, depois, tá bom? Tá bom? Tá bom? Depois, tá bom? Tá bem Gente, como hoje tenho que editar, né? Pra colab E eu tô fazendo, tentando fazer uma coisinha melhorzinha E... Só que eu tô tão cansada Que eu acabei dormindo agora à tarde de novo E as crianças querem brincar Então eu vou acabar de editar Vou aqui fora Vou ficar aqui fora olhando eles Que eles querem brincar de patinete E é isso A nossa tarde vai ser essa Eu acho que falta bem pouquinho mesmo Acho que faltou só cinco minutinhos Pra eu acabar tudo aqui Colocar no ar Colocar a capa E aí pronto Aí eu já começo a retomar tudo aqui Que eu tenho que fazer Tá bom? Vamos lá O que que você tá trazendo ali? Sem mim, mas não tá morto Daí de obo Como assim, daí de obo? Ele tá morto Ah, ele tá morto Vitória Esse também tá morto Então? Então enterra ele Vamos fazer um funeral pra ele Tchau, funeral Tchau O Leonel Ele fala Ele fala? Não O que que é isso, Vitória? Sem mim Tá morto também? Também Também tá morto É É cigarro Cigarro Ciguero Não, pode tirar daí Não, a gente vai tirar mais Quem fez o arroz aqui Foi o Giovanni Vamos ver se vai ficar bom Né, Giovanni? Você que lavou o arroz, né? Vamos ver se vai ficar bom Será que vai ficar bom, não? Será? O que é que fizemos hoje? Praticamente? Nada Nada, né, Jun? Até o Jun Gente, eu acho tão bonitinho Que esses dois Ficam assim Grudados O que vocês estão vendo aí? Coisa engraçada Ó O que? Uma coisa engraçada E eu estou subindo meu vídeo agora Não sei o que É um jogo que a Giovanni tá vendo ali Tá vendo? Do Minecraft Que toda hora tá falando Brasil Olha o brasileiro Olha o brasileiro Não sei o que que é Ele só sei que ele tá dando muita risada aqui E deixa eu ver E sim, gente Ele está comendo curry Carê, né? Com vitamina de abacate Só esse Giovanni Né, amigo? Olha Um monte Olha o carezinho da Vivi Do Jun também Do Jun também Ué, dos dois Desligando o celular Pode comer Tá, oi, sim? E ainda bem, né? Tá quente? Não Não tá Tá quente? Não tá Não tá Olha o aspirador Tá quente Tá quente Tá, não Mamãe Tá quente O seu tá quente? Então faz fofo, tá bom? Nem tá quente Você enfiou o dedo no prato dela? Ai, Zé Não tá quente Tá bom, então come Tá quente? Minha dica Caralho Tá caralho Tá um pouquinho Mas é lindo Tch Legendas por TIAGO ANDERSON